Essa aqui é sensação do baile, é a mina que tira onda Essa é jumentona Ela é sensação do baile, essa mina tira onda Tem magrinha, tem gordinha, mas essa é jumentona Tem magrinha, tem gordinha, mas essa é jumentona É diferenciada e os caras se apaixonam Desce jumentona, quica jumentona Desce jumentona, quica jumentona Se tu rebola gostoso, os caras se apaixonam Desce jumentona, quica jumentona Se tu rebola gostoso, os caras se apaixonam Desce jumentona, quica jumentona Se tu rebola gostoso os caras se apaixonam No baile tem várias mina que dançam e tiram onda Mas os cara tá de olho e quer levar a juventona Quinta juventona Se tu rebola gostoso os caras se apaixonam Quinta juventona Quinta juventona Se tu rebola gostoso os caras se apaixonam Quinta juventona Se tu rebola gostoso os caras se apaixonam Moleque valioso, sempre acima da média Tem que respeitar Ela é sensação do baile, essa mina tira onda Tem magrinha, tem gordinha, mas essa é jumentona Tem magrinha, tem gordinha, mas essa é jumentona É diferenciada e os caras se apaixonam Ela é diferenciada e os caras se apaixonam Desce jumentona, quica jumentona Desce jumentona, quica jumentona Desce jumentona, quica jumentona Se tu rebola gostoso os caras se apaixonam Desce jumentona, quica jumentona Desce jumentona, quica jumentona Se tu rebola gostoso os caras se apaixonam No baile tem várias mina que dançam e tiram onda Mas os caras tá de olho e quer levar a jumentona Quica jumentona, quica jumentona Desce jumentona, quica jumentona Se tu rebola gostoso os caras se apaixonam Quica Juventona, desce Juventona Quica Juventona, desce Juventona Se tu rebola postoso, os caras se apaixonam Quica Juventona, desce Juventona Se tu rebola postoso, os caras se apaixonam Moleque valioso, sempre acima da média Tem que respeitar